Oi todo mundo! Oi! Como vocês estão? Então, antes da gente oficialmente começar esse momento criança, você gostaria de falar uma coisinha, coisinha de nada. Feliz Dia das Mães Mães? Sim, você. Você que sair, você é mãe, mesmo que você não esteja com seus filhos por perto agora, gostaria de desejar um Feliz Dia das Mães. Obrigada, Mães, por tudo que vocês fazem por nós. Eu sou grata e, gente, Mães são maravilhosas. Então, Feliz Dia das Mães para todos vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Yuli. Sim, Yuli. Com I. Meu nome não é tão importante, mas para quem não me conhece, esse é o meu nome, tá? E para vocês que me conhecem, tá? Eu só gostaria de dizer saudades. E para quem não conhece, bem-vindo, prazer, é tudo isso. Então, eu não sei se vocês vão gostar dessa notícia ou não, mas aqui vai. É... Eu... Neste... Neste domingo, eu estou dando uma pausa na história do Ringu. Porque é o Dia das Mães e eu gostaria de compartilhar uma história especial para o Dia das Mães. Então, semana que vem, se você quiser continuar a história do Ringu, volte aqui semana que vem que teremos a continuação. E, gente, eu vou falar agora. Vocês não imaginam o que vem por aí na história. Vocês não imaginam o que o Ringu vai fazer, tá? É muito interessante. Então, vocês devem voltar para os próximos capítulos. Vai ficar muito interessante. Tem muito drama. Muito drama. Então, hoje nós temos uma história especial, é... Mas, essa história é The Runaway Bunny, tá? E... É... Em português, é o Coelhinho Fujão. Fujão, acho que é assim que fala. Então, é... Eu vou contar essa história. É bem curta, mas é muito interessante e depois vocês vão entender porquê. Mas, é muito bonito. Então, não vai em nenhum lugar, tá? Mas, antes de começar nessa história, eu fiquei tão empolgada que eu esqueci dessa parte. Antes de continuar para a nossa história, nós temos a nossa resposta que nós temos que colocar nos comentários. Aí, né? Então, crianças, é o seguinte, dá um descanso para a sua mãe. Dá um descanso. Vai lá, pega o celular do seu pai e responda, por que que você ama a sua mãe? Por quê? Aí, faz o seguinte para mim, levanta e vai sentar do lado da sua mãe. Aí, vira para ela e fala pessoalmente, por que que você ama ela? E vai dar um beijo, dá um abraço. Fala, fala mãe, eu te amo. Tipo, eu falo, eu amo minha mãe, porque minha mãe entende. Eu acho que se eu tivesse outra mãe no mundo, ela não entenderia, porque eu sou assim, tipo, minha doidinha, como vocês podem ver. E só minha mãe vai entender as loucuras que eu faço. Então, eu sou muito grata a Deus pela mãe que me deu, porque acho que nenhuma outra mãe iria entender essa loucura minha. Tá? Então, como eu disse, vai sentar com a sua mãe, tá? Se ela não estiver na sala, chama ela. Por favor, gente, espero que vocês estejam assistindo esse culto em família, especialmente hoje. Nós temos a oportunidade de assistir o culto inteiro com as nossas mães. O culto inteiro. Eu acho que todos os outros anos da nova geração, as crianças saiam para ensaiar as apresentações e só voltavam na hora da apresentação. E esse ano, nós temos um mini presente de poder assistir o culto inteiro com os nossos pais, com a nossa mãe do nosso lado. Então, vai lá, senta. E se você não está com a sua mãe no momento, espero que depois você ligue. Depois, depois do culto, diga para a sua mãe e fala por que você ama. Fale com a sua mãe. Não deixe sua mãe passar esse dia sem ter um contato com você mesmo, com essa distância, especialmente nesse tempo que estamos vivendo. Que nós meio que literalmente temos uma desculpa por não poder estar fisicamente com as outras pessoas. Então, liga. Posta alguma coisa. Tipo, não deixe sua mãe passar esse dia em branco. Então, vamos lá para a história. Então, era uma vez um coelhinho que queria fugir de casa. Então, ele disse para sua mãe. Eu vou fugir de casa. E sua mãe disse. Se você fugir de casa, eu irei atrás de você, pois você é o meu coelhinho. Se você for atrás de mim, disse o coelhinho, eu me tornarei um peixe no riacho cheio de trutas e eu nadarei para longe de você. Se você se tornar um peixinho no riacho e nadar para longe de mim, disse sua mamãe, eu me tornarei um pescador e eu vou te pescar. Olha lá a mamãe pescando o peixinho. Se você se tornar um pescador, disse o coelhinho, eu me tornarei uma rocha lá em cima da montanha, lá no topo. Se você se tornar uma rocha lá no topo da montanha, disse a mamãe coelhinho, eu me tornarei um alpinista e eu escalarei para onde você estiver. Uma corajosa aventureira essa, né? Se você se tornar um alpinista e escalar a terra a mim, disse o coelhinho, eu me tornarei uma planta em um jardim secreto. Se você se tornar uma planta em um jardim secreto, disse sua mamãe, eu me tornarei um jardineiro e eu vou te encontrar. Se você se tornar um jardineiro e me encontrar, disse o coelhinho, eu me tornarei um passarinho e eu vou voar para longe de você. Se você se tornar um passarinho e voar para longe de mim, disse sua mãe, eu me tornarei uma árvore, onde você possa pousar e fazer o seu ninho. Se você se tornar uma árvore, disse o coelhinho, eu me tornarei um barquinho e eu vou velejar para longe de você. Se você velejar para longe de mim, disse sua mamãe, eu me tornarei um vento e eu vou soprá-lo para onde eu quiser que vá. Olha aí, a mamãe soprando um barquinho. Se você se tornar um vento, disse o coelhinho, eu vou entrar para dentro de um circo e eu vou voar no trapézio. Se você voar no trapézio para longe de mim, disse a mamãe coelho, eu me tornarei um equilibrista. E eu vou, que eu atravessarei, atravessa a corda bamba até você. Gente, desculpa gente, a história está em inglês e eu estou querendo traduzir a tradução, então desculpa. Ali a mamãe. Se você se tornar um equilibrista e atravessar a corda bamba até a mim, disse o coelhinho, eu me tornarei um menininho e eu vou entrar para dentro de uma casa, longe de você. Se você se tornar um menininho e entrar para dentro de uma casa, disse sua mamãe, eu me tornarei sua mãe e eu te pegarei no meu colo e abraçarei. Poxa vida, disse o coelhinho, então é melhor eu ficar aqui mesmo e ser o seu coelhinho. Sim, disse sua mamãe, eu acho que isso será bem melhor. Aceita uma cenourinha? Então, ele decidiu ficar. Gente, a história é muito linda e a primeira coisa que eu pensei é, isso gente, isso é muito amor de Deus sobre nós. E os meus alunos, pelo menos, eu não sei você, eles conhecem a história das 100 ovelhas. Que um pastor de ovelhas tinha 100 ovelhas e uma das ovelhas se perdeu, sumiu. O pastor foi lá, guardou as ovelhas no abrigo e foi procurar aquela única ovelha que tinha se perdido. E eu acho essa história muito parecida com isso. Então, eu me lembrei muito do amor de Deus. E sim, essa história também fala muito do amor de mãe. Eu achei isso tão interessante porque eu falei, gente, como que Deus é perfeito? Porque eu acho que a gente nunca vai realmente 100% entender o amor de Deus. Eu acho que a gente vai sempre estar abalado, sempre estar maravilhado por amor, pelo amor de Deus. Porque eu acho que o dia que a gente perder a fascinação com o amor de Deus e quem Deus é, eu acho que não tem mais esperança pra gente, pra falar a verdade. E a gente não vai ver o propósito de Deus tão claramente. Então, o amor de Deus ainda me abala. E eu achei isso tão bonito porque eu falei, gente, como Deus é perfeito, Ele nos deu a nossa mãe. Porque eu não sei a mãe de vocês, mas a minha mãe, ela faz tudo por mim. Gente, eu brigo com a minha mãe, eu grito com a minha mãe. E ela ainda, vez, até a gente vez, ela vai. E ela me conta. Que ela continua me amando, ela continua fazendo as coisas para mim. E ela não desiste. E é esse amor de Deus que nós vemos na parábola das cem-ovelhas, que nós vemos nessa história, né, que Ele não desiste de nós. Deus é tão perfeito que Ele falou, Ok, os humanos precisam de uma ilustração nesse mundo pra eles entenderem um pouquinho do meu amor por Ele. Eu vou dar uma mãe. Uma mãe que vai pegar um pouco do meu amor e vai replicar, que vai imitar esse amor dessas pessoas. Tipo, gente, eu acho Deus tão lindo com isso. Porque é exatamente isso. As nossas mães, elas, a gente fala, Mãe, eu vou fugir. E sua mãe fala, não vai não. Eu vou te encontrar. Eu não vou deixar você sumir. Eu não vou deixar você se afogar nesse mundo. E eu sou muito grata por o amor de Deus. Não só porque Ele nos deu essa ilustração. Desculpa, gente. Essa ilustração da nossa mãe. Com o amor dEle. Essa comparação. Mas também porque Ele nos deu a nossa mãe. A gente não merece o amor de mãe. Mas a gente não merece o amor de Deus. Então, mães, eu só vou encerrar falando isso. Muito obrigada por todo o seu amor. O seu amor incondicional sobre nós. Eu não sei onde nós, eu pelo menos, mãe, eu não sei onde eu estaria se eu não tivesse o seu amor. Se eu não tivesse, se eu não te tivesse na minha vida. Mas eu, eu creio que esses filhos sentem do mesmo jeito. Então, feliz dia das mães. Espero que vocês tenham tido um dia maravilhoso. E que, eu sei que o dia não acabou exatamente ainda. Temos algumas horinhas. Mas espero que o que resta seja muito bom. Espero que vocês tenham a oportunidade de ter seus filhos por perto. Então, gente. Aqui encerra o nosso Momento Criança. Semana que vem nós vamos continuar a história de Ringu. Ringu vai ser muito legal. É. Então, eu gostaria de dar um beijo. Tchau. 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 Tchau.